Vamos conhecer o lote, o lote que vai ser a nossa casinha, nosso lar. Foi difícil de achar, gente, esse lote. Mas já está aqui, o pessoal já está fazendo movimentação das árvores, acho que tinha umas 26 árvores no lote, eu não sei se a gente contou certo, mas se não me engano eram 26 árvores, tinha algumas que estavam no perímetro da casa, aí a gente vai ter que remover, já foi removida na verdade. Ele perguntou para a gente se a gente queria usar as madras, se a gente entendia disso, dá para fazer um monte de imóvel, dá para fazer aquelas bolachinhas para colocar de caminho, a Vanessa quer fazer uns tamburetes. Os meninos estão ali, ô, 6-3, vem cá, vamos conhecer o lote aqui com a gente. Fernando está aqui com a gente, Fernando, gente, ele é meu braço direito e esquerdo. Está aí meus batatinhas. Essa árvore aqui, eles perguntaram se a gente queria tirar. O único detalhe dela é o seguinte, ela vai tampar um pouco da fachada, mas eu acho que não é um problema, não sei nem a opinião de vocês assim, se vocês acham que é algo problemático, porque só vê a fachada mesmo da casa, quem está passando aqui na frente, então não é algo que vai ser muito, eu acredito que não vai prejudicar tanto. Tem que fazer um tratamento nas raízes, provavelmente, porque pode ir para baixo da casa, alguma coisa nesse sentido, mas a gente chamando o engenheiro ambiental, acho que a gente consegue resolver. não queria perder ela. É uma árvore de algumas décadas, não é isso aqui? Olha só que bacana. E o tempo que é fresquinho, o lote, ele tem, me confirma, meu bem, são 2.390 metros, 2.400 e alguma coisa. O final dele é para o muro do condomínio, então assim, não tem o vizinho para trás. Isso aqui é lote, meu bem? É lote, né, mas não tem ninguém ainda assim. Não sei se estão disponíveis, mas olha só isso aqui. É uma chacra, né? Eu que venho do lote em tudo quanto é lugar, 2.400 e tantos metros, isso aqui é praticamente uma chacra. E como é que você achou esse lote aqui? A procura nossa era por lotes que tivessem mais árvores, que tivessem mais contato com a natureza, ou fosse para fundo de lago, ou que fosse para um fundo igual aqui, onde não tem vizinho para o fundo. A minha casa vai ficar mais alta, ali ó, como o lote ele tem essa posição meio caída, a casa vai ficar suspensa, então a minha vista do deck da casa, ela já é mais alta do que o muro. E eu ainda vou pôr cerca viva, ou seja, eu não vou ver aquele muro. Hoje a gente está vendo ele, só que vai ter uma cerca viva ali, eu não vejo nada, então assim, estou cercado pela natureza. Esse meu vizinho, eu preciso conhecer ele, Fernando. 10 mil metros quadrados de terreno, 1.700 metros quadrados de construção essa casa. Vai ser um Havana. Deve ser um Havana. Cara, é gigante. E olha isso aqui, Rica, vê se dá para mostrar. A casa, ela vai ficar mais alta do que esse muratinho aqui, não vai? Vai. Não, não, aqui, se eu for olhar o nível da casa. Pensa aqui, ó, nessa altura ali no... Aqui assim, mas olha aqui, ó. Ela vai dar nessa altura. Você em pé, ou seja, você está em pé acima desse muro. Olha a vista que a gente tem. Nós estamos na parte alta aqui do aldeia. Na parte alta, sim, né? Tem que tomar cuidado, porque tem uma parte da aldeia que chama Lado Alto. Só que Lado Alto é a nova etapa. Eu estou na etapa antiga, na rua da academia. Foi até uma das coisas que pesaram, né? Eu morava há o quê? Ainda moro há seis minutos de carro? Dá até mais, né? Sete minutos de carro da academia. E eu vou todo dia. Aqui eu estou a apanhar a pé. Não, está do lado aqui. Já faço cardio, né? Panturrilha vai engrossar, porque eu preciso. Minha panturrilha é fina demais. Vamos ali para vocês verem um pouco mais o lote. Meninos, tentem não morrer aí, por favor. Cuidado, Rica. Nosso cinegrafista está aqui. O Rica não é só cinegrafista, né? Ele é produtor de vídeo, diretor. Filipe de câmera. Menino do vídeo. Aqui. Muita madeira. Grande parte dessa madeira, eu não sei como que eles vão fazer. Vocês vão... A gente combinou de pegar as madeiras para nós. Árvores que estavam no perímetro da casa. A gente tem que mandar o projeto. Como que funciona isso? A gente manda o projeto para o condomínio. A gente faz uma aprovação na prefeitura. Me ajuda aqui, meu bem. Aprovação na prefeitura e aprovação no condomínio. São as duas situações que a gente precisa aprovar. Inclusive o corte das árvores tem que estar nessa aprovação desse projeto. Só é aprovado o corte das árvores que estão dentro do perímetro da casa. Dentro da projeção da casa. Aqui, no fundo, o terreno nosso vai até o final. Ele vai até aqui. Então todas essas árvores estão dentro do nosso terreno. Algumas árvores ficaram bem na divisa. Olha aqui. Ela está exatamente na divisa. Como na aldeia você não pode pôr muro. Não são murados. A gente vai ter que passar uma cerca viva. O terreno está todo arborizado. Em volta dele todinho. Olha só. Mostra aqui, Rica. Ele pega tudo aqui. Tem árvore de todos os lados. A casa. O terreno está com essa queda. Como eu disse, ela vai ficar suspensa assim. E é uma casa térrea. A gente pensou muito nisso. Aqui no aldeia, como os lotes são muito grandes. Eu estou falando de um lote aqui que é uma chacra. São mais de 2.400 metros. É possível você fazer uma casa muito boa? Vanessa, só confirma comigo. A casa está dando 500 e quantos metros? 520? 510. 510 metros quadrados. Fora uma academia que eu quero fazer aqui no fundo. Então dá para fazer ela completamente térrea. E fica uma casona. Porque se eu fosse, por exemplo, em outros condomínios. Alphaville, alguma coisa assim. Lote de 450 metros. Eu tenho que pôr um sobrado. Porque senão eu não consigo pôr a área construída o suficiente. Aqui não. A gente vai fazer uma casa térrea. Não tem escada. É paraíso, cara. Eu estou assim ansioso já. Já estou agoniado. Vão ser... A perspectiva nossa é de um ano de obra. Então a gente está com um cronograma aí para passar o Natal de 2022 aqui. A nossa ideia é passar o Natal aqui. Vamos ver, né? Se Deus ajuda aí. E essa madeira aqui veio toda do... É tudo aqui. Acredito que tudo aqui de dentro, né? Provavelmente essa madeira. É muita coisa. É muita coisa. E ainda sobrou árvore para caramba aqui. Não contei aqui, mas facilmente aqui. Tem umas 15 árvores. Se eu for somar tudo, inclusive as menores. E a da frente. É muita coisa. Nessa parte daqui, nós estamos chegando no fundo da casa. O fundo vai até aqui, meu bem, mais ou menos. A casa vai até ali onde a Vanessa está. Ali é onde termina o deck. E o deck tem uma piscina. Que tem a vista para esse fundo. Aí aqui, o que é a intenção nossa? Como a gente ainda tem muito lote, a gente vai fazer pomar aqui no fundo. Pomar, horta. Todas essas coisas dá para a gente fazer aqui no lote. É um dos motivos pelo qual eu sou apaixonado na aldeia do vale. Aqui é porque a gente não pegou. Mas eu vou... Rica, você tem que inserir nas imagens. A gente tem que colocar as emas, cara. Eu não lembro o canal com seus problemas. Aqui na aldeia, gente. Eu não tenho a contagem certa, mas são milhares. Milhares, tá? Vocês não ouviram errado. Milhares de emas. Ema é tipo aquele avestruz, só que ele é um pouquinho menor. Acho que acabou a avestruz master, a avestruz serve para cá. Aqui tem aquecervo, os veadim, tem capivara, cara. Tem muitas capivaras lá perto dos lagos. Aqui na aldeia são 18 lagos, cara. É muito lago. Então, assim, condomínio que tem esse contato com a natureza, eu desconheço. Conheço condomínio no Brasil todo. O Fernando já visitou algumas coisas também. A gente está sempre envolvido com o mercado imobiliário. Eu não conheço nada que tenha esse contato com a natureza. Olha aqui, cara. Aquelas... Olha aqui isso aqui. Isso aqui é árvore de décadas, cara. Olha só o tamanho dessa árvore. Aqui dentro do terreno, cara. Vou ensinar o Arthur a subir nessas árvores. Estou brincando. Essa aí não vai prestar, não. O lote é tão grande que o pessoal está fazendo o tapume para cobrir aqui já tem alguns dias já. Cada estaca dessa que é fincada, esse pilarzinho aí é uma canseira. Ela é furada na mão ali para furar. Então, aqui para o fundo é reserva. O condomínio é extremamente seguro. Vocês podem ver que tem uma ruinha ali. Aquela ruazinha... Vem, chega aí, Rico. Essa ruazinha que vocês estão vendo aqui, ela é uma rua da segurança. Tá, então, a segurança nossa. Tem aqui segurança 24 horas dentro do condomínio, dentro da aldeia. Extremamente seguro. É o tipo de condomínio que você pode, né, você deixa a porta aberta, você deixa o carro caixado lá se quiser. Não tem esse tipo de problema com segurança aqui dentro da aldeia do Vale. Então, ali é a rua de passagem da segurança. Como eu disse, vou colocar a cerca viva. A cerca viva vai cobrir, inclusive, essa visão. Então, o que eu estou vendo aqui que talvez pudesse incomodar, que é o muro, não vou ver o muro também, porque vai estar com a cerca viva erguida de cá. Olha só a queda que nós temos aqui, cara. Que genial, que bacana que vai ficar isso aqui. Tomara que meu vizinho não ranque também essas árvores. Provavelmente não vai, porque o lote ele deve construir mais pra lá. Então, olha isso aqui, cara. Que coisa maravilhosa. Poder permitir meus filhos brincarem com isso aqui, ter contato com a natureza. Nessa parte de cá, a gente está cogitando ainda, provavelmente a gente vai fazer aqueles lagos artificiais com prainha. A gente deve fazer um aqui. Tem, tem espaço. Tem algumas empresas, inclusive, a gente não fechou todas as parcerias. Se você tem interesse em participar desse projeto de alguma forma, tudo que tem a ver com imóvel, que possa ter numa casa, estamos abertos a conversar. Estamos abertos a fazer parceria. E aqui tem muita coisa pra gente desenvolver. Tchau, 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 tchau.